Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Seguinte meu povo, todo mundo sabe que eu sou absolutamente fã de Abner Vinicius Até me mandou essa camisa aqui, que é um dos presentes mais legais que eu ganhei na minha vida Sem a menor dúvida, mandar um abraço pro irmão do Abner, no Gian, que possibilitou isso inclusive Mas cara, eu não sou fã do cara à toa, não vamos achar que eu sou maluco Que o cara não faz nada e eu sou fã dele, muito pelo contrário O Abner tem um leque de qualidades muito grande, um leque de qualidades muito extenso O que faz eu achar ele o melhor jogador da posição no futebol brasileiro E um dos jogadores com mais futuro que a gente tem, tanto no Atlético Que é um clube que costuma revelar e revelar muito bem Eu considero por exemplo o Abner na mesma prateleira de Bruno Guimarães Na mesma prateleira de Renan Lodi Talvez a falta de uma conquista mais significativa com a camisa do Atlético Ainda faça que o torcedor do Atlético não eleve o patamar do Abner A das outras revelações, mas certamente é um jogador que no futebol brasileiro Já se consolidou o suficiente pra ser comparado com os ídolos do Atlético Acho que Renan e Bruno chegaram ao nível de ídolo E com toda justiça, com todo merecimento do mundo Então o Abner é um cara muito criativo O Abner é um cara que consegue buscar muitas soluções Eu acho que esse é o grande mérito Eu considero o Abner um camisa 10 na lateral Para os mais experientes que viram laterais muito significativos no Atlético Não sei se dá pra comparar por exemplo com o Alberto Valentim Não sei se dá pra comparar por exemplo com o Alessandro Um lateral que é muito eficiente no último terço do campo Mas ele colabora com todas as fases do jogo É um cara que colabora criando É um cara que colabora defendendo É um cara que colabora atacando Então a gente tem no Abner uma das grandes fontes de talento E uma das grandes fontes de solução dentro desse time do Atlético É um time que tem Terence, tem Nicão Que em alguns momentos parecem ser as principais referências Mas o Abner certamente está ali sempre ajudando Sempre auxiliando E no jogo contra a Lideu a gente vai precisar desse talento Dessa criatividade Dessa assertividade Desse entendimento do jogo E a gente preparou um conteúdo aqui para explicar Como o Abner Vinícius pode ser o diferencial desse time do Atlético Mas é o que eu falo pra vocês Pra fazer a avaliação de um jogo a gente precisa conhecer o Furacão Mas precisa conhecer o adversário A LDU é um time que tem muita dificuldade de marcação pelo lado direito da sua defesa O Perlaza que é um grande jogador no momento de atacar Mas no momento de defender deixa muito a desejar Então isso só mostra quanto o Abner é completo Que tem noção das três fases Grandes laterais da América do Sul Às vezes se destacam por uma fase, por outra fase Na hora de atacar, na hora de defender Mas pra você ser completo nesse ponto Você tem que ser realmente muito bom E é o que o Abner é Então vamos logo para os prints Para os conteúdos que eu produzi aqui Para a gente entender mais ou menos O que realmente vem pela frente Esse primeiro print era o jogo contra o Grêmio O jogo contra o Grêmio na arena do Grêmio O Grêmio vem com uma vantagem Depois de ganhar da LDU lá em Quito E expande essa vantagem Consegue fazer um a zero em casa Num cruzamento do Alisson, se eu não me engano Para o Diego Souza Uma falha do Gabarini Mas é interessante a gente perceber Esse lado direito da defesa da LDU Você tem o Perlaza ali cercando o Alisson Mas é uma marcação frouxa Não é uma marcação apertada É uma marcação que dá total espaço Para o jogador do Grêmio fazer o cruzamento E aquela velha história A LDU é um time que também tem dificuldade Nas transições defensivas Então por exemplo Se o Alisson segurasse um pouquinho a bola E esperasse Você teria tranquilamente a passagem do Cortez Porque você teria essa profundidade O time da LDU tem muita dificuldade De oferecer essa profundidade Então o Grêmio tinha duas opções De gerar esse ataque Pelo lado direito da defesa da LDU Acabou que o Alisson opta pelo cruzamento Repetindo com muito espaço Isso vai ser importante para a gente olhar mais à frente Mas é interessante a gente entender também Como existe o jogo pelo lado esquerdo Mas como os possíveis finalizadores Estão concentrados pelo lado direito Tanto o Diego Souza chegando Como o outro ponta Que eu confesso que eu não consigo identificar quem é Então a gente precisa sempre Focar o jogo no lado esquerdo Mas também olhar para o lado direito Para a gente ter os jogadores As pessoas que cheguem para finalizar a jogada Mas essa fragilidade na marcação Fica muito lítido nesse lance Vamos mudar o print Esse é um jogo contra o 9 de outubro Esse é um jogo contra o 9 de outubro Pelo campeonato equatoriano A gente observa aí Um ataque do 9 de outubro Foi um jogo que a LDU acaba sendo goleada E é um jogo que você tem o Perlaza Cada vez mais lançado no ataque Esse é um momento de saída de bola O 9 de outubro consegue roubar a bola No seu campo de ataque E você tem de maneira muito inteligente O camisa 9 do 9 de outubro Puxando o zagueiro Para uma faixa central da área E abrindo esse lado Porque o Perlaza está lá na frente Ele é o famoso espetado Para a famosa saída de 3 Então, da mesma maneira que o Atlético Sofre com a saída de bola A LDU já sofreu com a saída de bola Ao longo da temporada E você ter esse entendimento da indução Pô, vou acompanhar com o zagueiro para cá Para eu abrir esse corredor E o 9 de outubro conseguiu explorar muito bem Esse lance acabou saindo um gol Mas para ver como o time tem essa dificuldade De controlar também a largura Ele cede muito espaço Entre a linha defensiva e o goleiro Mas entre os próprios jogadores Na linha defensiva Também existe uma dificuldade E isso vem resultando constantemente em gols Da equipe adversária, sabe? Então vou para mais um jogo do campeonato equatoriano É um jogo muito interessante Que esse jogo é contra a equipe Da Universidade Católica Para quem não sabe Existe a Universidade Católica do Equador E existe a Universidade Católica do Chile Então, você vê uma superioridade numérica Do time da Universidade Católica Por esse lado esquerdo Então, se o Abner for um jogador De profundidade O que eu acho que possa realmente ser a função dele O cara que está mais colado no lado de campo Ele poderia levar essa bola até o fundo Mas como ele poderia também tocar Por esse jogador do corredor Você vê a defesa da LDU Cedendo espaço para dois jogadores Nesse lado esquerdo Um jogador que eu também acho que vai ser muito importante Nessa parceria com o Abner É o Christian O Christian é um jogador que ele tem Características de chegada Características de vários momentos Virar um meio E ser a base desse dois contra um, sabe? Você tem o lateral marcando Você tem o Christian aqui por fora O Abner dá o passo para o Christian Corre para a profundidade E o Christian faz esse lançamento Então pode ser uma vantagem A gente buscar essa superioridade numérica E buscar explorar esse corredor interno também Corredor externo, obviamente, para o lateral É uma opção mais óbvia É uma opção que a gente consegue entender Que ele vai marcar ali por fora Mas a marcação por dentro Você pode levar em consideração também Levando em consideração que o Kaiser vai prender os dois zagueiros Kaiser prendendo os dois zagueiros Quem vai ter que acompanhar por dentro Os volantes Mas os volantes da LDU Como a gente já viu Naquele outro print É contra o Grêmio E a gente está vendo agora Dificuldade de recomposição O Unicão que a gente sempre fala É um extremo que não recomponha Eu até circulei o extremo da LDU ali Para mostrar que ele poderia estar auxiliando Mas ele não está Então Saiu gol nesse lance também Como eu falei A LDU vem sofrendo muitos gols por esse lado E deixando claro agora Corredor interno Corredor externo Marcação frágil A gente está vendo que realmente é um setor Que o Marini ainda não conseguiu resolver No time da LDU Detalhe também para essa Que foi a nossa principal chance Do jogo contra a LDU Um lance de um contra-ataque muito rápido Que o Unicão encontra o Terence Com essa liberdade também pelo lado direito Lembra daquele lance Do 9 de outubro Que o atacante puxa a marcação para dentro Para liberar esse espaço pela direita O Renato Kaiser faz a mesma coisa Tanto que se você perceber O movimento da cabeça dos marcadores Nesse lance aí Todos estão olhando para o Kaiser Ninguém está olhando para o Terence Sabe? Então esse movimento de De atacar as costas Esse movimento de indução Para abrir o espaço Pode ser muito inteligente Pode ser um espaço também Para o Abner aproveitar Deixando claro que Que o Abner pode jogar mais à frente Nesse jogo contra a LDU Então a gente pode ter Nosso lateral como ala E é um problema crônico Desse time da LDU Esse lado direito Em vários e vários e vários aspectos Agora vamos falar um pouquinho do Abner E lembrar dos prints que a gente mostrou Essa aqui foi a assistência Contra o Atlético Oriente Lembra que a gente mostrou O lance contra o Grêmio De falta de De marcação mais Mais colada Assim Uma marcação Mais dura Do time da LDU Em relação ao Alisson Que cruza para o gol do Diego Souza O Abner já aproveitou Um lance parecido assim Na temporada Já aproveitou vários Mas eu peguei esse Que é o gol do Christian Contra o Atlético Oriente O Abner que é um cara Que tem um poder de cruzamento Muito forte Um cara que tem um poder De cruzamento muito significativo Se tiver essa liberdade Para cruzar Acho que a gente pode Ter uma vantagem muito boa Não necessariamente Cruzar para o Kaiser Mas cruzar para uma chegada Na área de o Christian Como foi nesse gol Cruzar para a chegada Na área de um Teranj De um Nicão Atacando do outro lado Então acho que a gente pode Ter uma situação Muito legal Se a gente conseguir Botar o Abner Para ser esse cara De lado de campo De amplitude Como a gente falou Bastante um ala Porque em vários momentos Você tem o Abner Jogando por dentro Mas eu acho que até Pela fase do Carlos Eduardo Que carece de mais confiança Até mesmo por uma fase De ter perdido o Vitinho Que é esse jogador De lado de campo E que estava sendo efetivo Estava auxiliando Com assistências Com gols Eu acho mais justo Você jogar o Abner Para esse campo Mais ofensivo Você dá liberdade Para um jogador Mais criativo Você dá liberdade Para um jogador De características ofensivas Muito eficientes E o cruzamento É uma delas Que pode ser Uma arma do Atlético Para agredir Essa última linha Da Lidu Para chegar Ao gol Do Gabarini Que é o goleiro Da equipe equatoriana Então o cruzamento Pode ser Uma arma muito interessante Assim como Encontrar O jogador No corredor central Lembra o print Que a gente mostrou Contra a Universidade Católica Que a Universidade Católica Explora Essa dupla entrada No lado direito Da Lidu Tanto por fora Quanto por dentro Esse é o gol Do Terence Contra o Bahia Quando o Abner Até numa situação Mais difícil Que estava aquele jogador Da Universidade Católica Consegue achar O Terence Entrando por dentro Nesse corredor central E acaba saindo um gol Então é um Abner Novamente No lado do campo É um Abner Novamente Dando amplitude Sendo esse jogador Que realmente Abre o campo Mas conseguindo encontrar Soluções Por dentro Esse passe de Algonaldo Abner Realmente é uma arma Muito interessante Que a gente pode Aproveitar Também Sabe Seja no momento De construção Seja no momento Mais a frente Mas como eu falei É um jogador Com uma inteligência Com uma leitura De espaços O futebol É um jogo De espaços Se a gente Viver um cara Que tenha Esse passe De coragem Que tem esse passe Que realmente Desequilibra A gente ganha Demais Beleza? E pra terminar Um lance Na própria Copa Sul-Americana Um lance Que a gente Comemora um gol Na despedida Do Lute Contra o Alcas E mostrando Que o Abner É um cara Que tem essa capacidade De entrar na área Se a gente Conseguir aproveitar Esses momentos De desligamento De concentração Do Pelarza Ou até o momento Que o Pelarza Não esteja Nesse campo defensivo Acho que a gente Pode ter um Abner Entrando na área Aquela jogada Tradicional do Nicão Que ele traz pra dentro Bota a bola Numa cavadinha O Abner pode entrar E fazer Essa finalização Que é uma finalização Realmente Que surpreende Os gols contra Alcas Os gols contra Corinthians Contra Flamengo É um momento De chegada De elemento surpresa Então como eu falei Tanto pela qualidade Do nosso jogador Tanto pelo defeito Pelo lado negativo Da equipe da LDU O Abner pode ser Um jogador Realmente que desequilibra Um jogador Realmente que É algo que Pode surpreender Essa equipe Equatoriana A gente precisa Usar todas As nossas armas Usar todas As nossas forças Tenho certeza Que o nosso lateral É uma dessas Principais armas Beleza? Tamo juntando Rapaziada É um jogador